Há momentos na vida de um crente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus no barco Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está tua fé? Quando foi que meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está tua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Eu te pergunto hoje Por que sois tímidos assim? Há momentos na vida de um crente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra Mas Jesus não quer falar Quem não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus no barco Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Onde está tua fé? Onde está tua fé? Quando foi que meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está tua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Eu te pergunto hoje Por que sois tímidos assim? Onde está tua fé? Quando foi que meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confia em mim Onde está tua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Onde está tua fé? Onde está tua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Eu te pergunto hoje Por que sois tímidos assim? Eu te pergunto hoje Por que sois tímidos assim? Eu te pergunto hoje Por que sois tímidos assim?